3, 4 Se o meu coração para de bater, saiba que foi você, saiba que foi você Se o meu coração para de bater, saiba que foi você, saiba que foi você Tudo, tudo que eu fiz foi pra te agradar, você que não soube compreender Nunca foi te prestar muita atenção Você anulou minha intenção, você machucou meu coração, esse compasso da vida faz sofrer Da tua volta possível, meu amor, eu tô, todo um amor pode crer E eu não vou deixar você esquecer Na verdade o amor somos eu e você Se o meu coração para de bater, saiba que foi você, saiba que foi você Se o meu coração para de bater, saiba que foi você, saiba que foi você Tudo, tudo que eu fiz foi pra te agradar, você que não soube compreender Nunca foi te prestar muita atenção Você anulou minha intenção, você machucou meu coração, esse compasso da vida faz sofrer Se o meu coração para de bater, saiba que foi você, 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 saiba que Saba que foi você Saba que foi você Se o meu coração parar de bater Saba que foi você Saba que foi você Se o meu coração parar de bater Saba que foi você Saba que foi você Segunda, segunda Tudo, tudo que eu fiz foi pra te agradar Você que não soube compreender Nunca fui te prestar muita atenção Você anulou minha intenção Você machucou meu coração Descompasso da vida faz sofrer Toda falta possível me apurrei Todo amor pode crer Eu não vou deixar você esquecer Na verdade o amor somos eu e você Meu coração parar de bater Não vou deixar você Não vou deixar você No body Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.